...de ensino dos primeiros. Ele está fechado, ele está fechado, olha. Vocês que estão aí fazendo com muitas filmagens, fotos, não esqueçam de marcar o Instagram e o Facebook da Prefeitura de Caxias, viu? Para ganhar mais engajamento e assim, os amigos por aí afora prestigiaram virtualmente que Caxias celebra maravilhosamente o pinceldenário da nossa incandidência. Nós estamos ao mesmo tempo aqui do Instituto Positivo o Projeto Samuzinho. O Projeto Samuzinho é uma parceria entre vocês que estão tomando a justiça e tribunal da República e a ponta da Bela Cicela do Pernambuco, e a gente tem aqui na sua casa, 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 e a gente tem aqui em 2017, que é um ano de 2017, o ano de 2017? Foi 2017? E hoje...